E a 100% a menstruação começou, ora tinha menstruações de um dia, dois, ora tinha duas semanas, tinha três. Ah, era completamente irregular. Completamente. Começou assim e houve umas alturas que tinham muitas dores, outras alturas que não tinham. E foi andando assim durante muitos anos. O que também acabava por enganar, porque se havia meses que era terrível, outros meses que até é mais ou menos, se durava um dia, como durava duas semanas, a pessoa até fica um bocadinho perdida para ir ao médico. Tinha que idade quando foi ao ginecologista? Eu comecei a ir ao ginecologista dentro da casa dos 20 anos. Dos 20 anos. Queixava-se destas dores? Queixava-se sempre, me disse que era sempre tudo normal. Mas então vamos lá ver, dos 20 anos para a frente, os dias piores de dores nessa fase, era que tipo de dor? Dê-me uma ideia para eu ter assim... Não conseguia estar sentada, não conseguia estar deitada, não conseguia estar de pé. Mas era uma dor abdominal? É uma dor abdominal que se localizava basicamente aqui no meu sítio, praticamente aqui no lado esquerdo. Mas tão forte, tão forte, tão forte que não conseguia fazer a sua vida normal? Não, não fazia. Tinha alturas que era mesmo incapacitante. Fui sempre trabalhando, trabalho numa farmácia, tenho sorte da farmácia ser ao pé de casa. E então a maior parte das vezes pedi à minha chefe, estou completamente cheia de dores, deixa-me ir um bocadinho a casa. Chegava a ir à casa tarde, deitada a meia hora, 45 minutos, para voltar ao trabalho, para fazer a vida normal. Que horror! E foi assim, basicamente, durante 15 a 6 anos da minha vida. Outra coisa que eu quero perceber. Começou a ir ao ginecologista, que se achava-se destas dores que eram absolutamente incapacitantes. Nunca lhe foram feitos exames, ecografias, os exames normais? Foram. Houve uma altura, para vermos a dimensão, eu fazia ecografias e análises 3 em 3 meses. Mas para perceber o quê? Para perceber de onde vinham as dores, tinha nódulos. Ah, descobriu-se que tinha nódulos? Que idade é que tinha quando se descobriu que tinha nódulos? Talvez na casa dos 21, 22 anos. Mas eram nódulos o quê? Nos ovários? Nos ovários. E os médicos diziam que eram nódulos normais, que eram nódulos funcionais, que tinham a ver com a menstruação, com a ovulação, que desapareciam. Andámos nistantes a fios. Mas na opinião desse médico, estes nódulos justificavam as dores que tinha? Justificavam, na opinião dele, justificavam. Então, se os nódulos justificavam estas dores incapacitantes, porquê é que os nódulos não eram tirados? Não me disse que não eram operáveis, que eram funcionais. Que haviam uns meses que os nódulos estavam maiores, outros meses que estavam mais pequenos. Desapareciam, voltavam a aparecer. E, efetivamente, era verdade. Portanto, que eu, às vezes, tanto podia ter 10 nódulos no ovário, como podia ter um. Ai, que coisa tão incerta, para não ajudar nada. Nada. E manteve-se sempre com o mesmo especialista? Porque o tempo ia passando e a Ruth sofria muito. Sim. E mantive-me sempre com o mesmo ginecologista, porque tinha mesmo confiança nele. Depois, a situação começou a piorar. Já namorava o Tiago. Ou seja, teria que idade? Já tinha na casa dos 30. Já tinham passado uns bons anos desde que isto começou. Já tinham passado. Já namorava com o Tiago há dois anos. No ano de 2015, aí tive mesmo uma crise que estive mesmo mal. O que é que é uma crise que estive mesmo mal? Explique para nós. Andei uma semana inteira com dores, febre. Febre? Febre. Cheguei a ter febre. Pensei, agora tenho febre. Estou numa situação limite. Sou obrigada a ir, porque nunca ia. Acabei por ir ao Hospital Distrito Aldebre. Expliquei que tinha nódulos. Estive seis horas no banco de urgência. Não me fizeram nada. Ao fim dessas horas, mandaram-me para a Geologia. Fui vista por três necologistas e que me disseram que eu não tinha nada. A ruta nem nódulos tem. Não tem nódulos nenhum. Não tinha nada? Nada. Então as suas dores vinham de onde? Do céu? Sim. Neste caso, o inferno. Pois. E então disseram-me, vamos lá que receitar um medicamentezito para ir para casa, para não dizer que não vai daqui com nada. Querida. E aí